Agora coloca pra mim o caso daqueles jovens, né, quatro amigos que morreram no fim de semana, um caso lamentável. Essa aqui, ó, pessoal, é a última foto, tá, desses quatro rapazes, desses quatro amigos. Coloca pra mim o nome deles na tela, pra vocês entenderem, gente. Bom, eles estavam em uma festa lá em Fátima do Sul, região sul de Campo Grande. Essa foto foi publicada cinco horas antes de uma tragédia acontecer. O Alípio, pessoal, é esse rapaz aqui, ó, de Cavanhaque. O Alípio era o motorista de um carro, onde os quatro ocupantes estavam... Pode colocar pra mim agora as imagens do carro, como ficou, né, na BR-163. O carro ficou totalmente destruído ao colidir, pessoal, com uma caqueta na BR-163 nesse fim de semana. Bom, isso aconteceu no último sábado, houve muita comoção. E, olha, ontem à noite começou um velório coletivo, numa quadra, em Rio Brilhante, porque os quatro rapazes eram da cidade de Rio Brilhante. A prefeitura, né, de Rio Brilhante chegou a decretar luta oficial por três dias. E, olha, muita comoção, muita comoção. João Rocha, tá aqui comigo ao vivo, traz detalhes dessa tragédia. Tragédia. João, tá chovendo em dourados, conta pra mim primeiro a história, né, do que aconteceu, porque, olha, que tragédia, hein, João? Bom dia pra você. Bom dia, Rodrigão. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV MS Record, no Balanço Geral. Exatamente uma tragédia, um trágico acidente que tirou a vida de quatro jovens moradores na cidade de Rio Brilhante. Morreram, no acidente, o Alípio de Oliveira, neto de 19 anos, o Carlos Daniel Marques Silva, de 17, Pedro Oliveira e Álvaro Henrique Quadro Sampaio, que não tiveram as idades divulgadas. As quatro vítimas, Rodrigão, elas estavam retornando de Fátima do Sul, onde acontecia essa festa, o Fátima Fest, e para a cidade de Rio Brilhante, onde moram. Quando, por motivos que ainda estão sendo apurados, no quilômetro 300, o condutor, o Alípio, ele invadiu a pista contrária e acabou batendo de frente com uma carreta. O carro, onde estavam os quatro ocupantes, ficou completamente destruído e todos eles morreram. O corpo de bombeiros e uma equipe também da CCRMS Via estiveram no local, mas nada puderam fazer, porque encontraram as vítimas já sem vida. A cidade de Rio Brilhante, ela está em luto, foi decretado luto oficial de três dias e um velório coletivo está acontecendo nesse exato momento, num ginásio ali da cidade. O prefeito da cidade, o Lucas Foroni, ele falou sobre esse momento de luto que a cidade vive. Minha total solidariedade a todos os familiares, num momento tão difícil como esse, falando como prefeito, como cidadão, é uma dor, acho que, imensurável. A única coisa que vai confortar nesse momento é a solidariedade das pessoas, é Deus e é o tempo. Nós teremos aula nas creches, então as creches acontecerão normalmente no período da manhã ou expediente, durante a tarde e as aulas nas escolas foram todas canceladas. E o porquê que as aulas foram canceladas? Porque crianças e adolescentes passam a ter um discernimento para entender a importância de um momento desse e que se chegar a ter oportunidade, eles lembram desse dia e não se exponham a uma situação de vulnerabilidade tão grande, envolvendo bebida, euforia, qualquer coisa que seja. Então fica definido assim, as creches acontecerão normalmente, haverá expediente no município durante o período normal de funcionamento e as escolas estarão todas fechadas para a questão de conscientização e um marco também para essas crianças que, quando tiver qualquer oportunidade futura, se lembrem desse momento e não se coloquem numa situação de risco tão grande. Bom, pessoal, quatro jovens, a última foto, né, a última foto, e até hoje pela manhã, antes de vir aqui para a Record, eu estava lendo o Campo Grande News, que o pai, né, o pai do motorista desse rapaz aqui de Cabanhaque, ele pegou e falou assim que ele não sabia que era o filho dele que estava ali no carro, que ele teve um sentimento, uma sensação ruim, mas quando ele viu pela rede social a imagem do carro, coloca a imagem do carro para mim aqui, na BR-163, ele sentiu algo desconfortável, né. Lembrando, pessoal, são quatro jovens que perderam a vida, daqui a pouquinho eu trago detalhes de mais três pessoas que morreram em Campo Grande, também na BR-163.